Resultadismo, né? O resultadismo tão defendido aqui pelo Thiago, mas de certa forma ele tem razão, porque no final das contas, se não ganhar, não mantém trabalho. É que tem técnico que às vezes é mantido, sem ganhar, né? Mas enfim, Léo na geral tá por aqui. Deixa eu dar uma salva de palmas pro Léo na geral. Eu estive na Itatiaia por um ano e um mês e o Léo é das figuras mais competentes do jornalismo esportivo e por isso também ele está aqui. Grande Léo na geral, Léo Gimenez. Ô, Léo, você é resultadista assim como o Thiago Fernandes ou você evita um pouco? Ah, eu acho que todo torcedor é um pouco resultadista, jornalista também, né, Everton? É que tem que ganhar, né? Não tem como, não tem como. Às vezes você defende um treinador e vai até um limite, né? Aí depois ele não ganha, não tem como mais defender, né, Everton? Não tem, não tem como defender. Por exemplo, o Pepe, eu gostava muito do trabalho dele. Eu também. Mas como é que você não fala? Eu ainda gosto. Eu gosto muito dele. Eu queria o Pepe no meu time. Só que é difícil sustentar uma temporada que o Cruzeiro precisava se reafirmar na Série A e os resultados, infelizmente, não viam. Muito por conta dos jogadores, mas não tem como. Você é resultadista, Capeta? Aqui não é, né? Pois é, mas vamos imaginar uma situação, uma cena aqui. Cruzeiro derrapa no Tom Benz. Aí você perde a cabeça do Largo. Não, não. Aí não, tá muito do começo do trabalho, né, mas aí... Mas e se o Felipão derrapar no América? Você perde na América ou perdeu o campeonato primeiro? É, o Felipão, a gente tá... É desde o ano passado, né? Ele não chegou agora, não, né? O Thiago Fernandes, que é um babaú. É o maçoterapeuta. É, é. O maçoterapeuta que acha que o Felipão pode fazer todo tipo de... Tem que botar que a menina do Thiago Reis. Que a menina é maravilhosa. Não, a menina do Thiago Reis. Fantástico, fantástico. O Felipão. É inacreditável. De autorização para a Ita lá. Maravilhoso, aquele vídeo é maravilhoso. Tá rodando o mundo, cara. O mundo, tá rodando o mundo. O Bolívar Zica lá, postou, eu gosto... E o interessante é que ela aponta para a câmera. É, a menina já chegou. Toda é eloquente. Os três. Os três. Os três. Não os 40 anos, aquela menina. É que nós temos quem é tão eloquente quanto aqui, que é o sujeito ali. Que o sujeito ali, ele usa dos mesmos artifícios, da expressão corporal. Corporal. Para defender. É. Né? Boa tarde, meu querido. Mas só assim, né? Tem que rebolar mesmo para defender, que é só ele que consegue. Mas não precisa, gente. Vou te dar um exemplo. No primeiro gol do Atlético contra o América, o Atlético ficou 1 minuto e 13 segundos trocando passes. A bola passou por 10 atletas. E numa jogada trabalhada, gol. No segundo jogo... Mas quanto tempo para demorar isso, hein? Quantas rodadas já tem esse campeonato? O nono jogo, mas... Pô, demorou isso tudo para ficar 1 minuto e 13 com a bola? É que a parte que importa, né? Eu sei que você não está acostumado a... Como diz o Elter, ficou 10 rodadas sem ganhar ano passado. Mas a parte que importa, a parte que importa de verdade do Campeonato Mineiro, ela começou sábado. E ela termina no final do Campeonato Mineiro, que é a final. São os 4 jogos que importam. No jogo que importava, ele foi lá e ganhou. E ganhou com jogadas trabalhadas. Segundo gol, a mesma coisa. O Atlético tem jogada trabalhada pelo lado esquerdo, com o Rubens e com o Arana. Rubens é reserva? Tem pressão... Rubens é reserva? Olha como são as coisas. A menininha está certa, né? Ele é tão bom que ele consegue utilizar os reservas e fazer jogada trabalhada. Então, o time tem jogada trabalhada pela esquerda, a jogada sai no segundo gol, tem pressão pós-perda que o Atlético perde a bola duas vezes nessa jogada e ele consegue fazer o gol. Então, Gê, eu acho que vocês precisam deixar de lado essas amarras e esse preconceito que vocês têm com o Filipão, o etarismo que vocês têm com o Luiz Felipe Escolar. O que é etarismo? É pelo fato de ele ser um treinador experiente. Se fosse um comportamento experiente, se o comportamento... Não, não, não. Se contássemos com o etarismo aqui, o Genta não estaria. É, eu posso falar... Mas sabe o que é? Sabe o que é? Isso é aquela forma de mostrar que vocês não são. Vocês tentam usar o Genta como um exemplo para mostrar que vocês não são etaristas. Mas você e Elko Novais, vocês são. E pelo jeito o capiroto está aí no mesmo caminho. E a menininha? E a menininha do vídeo do Thiago Reis? Infelizmente ela está errada. Eu não vou discutir nada. Você lava de ser cara de pau, que é o contrário. Mas infelizmente ela está errada. Criança nunca erra. Criança nunca erra. Eu vivo com a pureza da resposta das coisas. O cara mete 2x0 e vocês acham que ela nunca erra. Deixa eu ouvir aqui o ponto de equilíbrio do programa. Saber, né, que você um dia já foi nosso, né, Elton? Sim. Um dia já foi nosso. E agora não é mais. Porque agora juntou-se a fanfarronice extrema do Thiago Fernandes. Ele deu uma balançada na cabeça ali que pode ser que ele volte para o nosso lado nesse momento. Vamos ver. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, professor. Boa tarde para vocês. Boa tarde a quem nos assiste. Não há lados, né, em determinadas situações, como frase que já foi dita por John Rambo, em especial no filme Rambo 1, programado para matar. Eu, claro, não estou com o Thiago, não acho que os problemas do Atlético foram resolvidos em uma partida, mas o Atlético foi melhor do que, por exemplo, contra o próprio América na fase de classificação do primeiro turno. Eu não vejo todo esse ensaio que o Thiago Fernandes falou a respeito, levando em consideração, sim, a jogada. Os gols foram trabalhados, não foram gols achados. Eu acho que foram gols um misto de trabalho de bola com qualidade de quem executou as jogadas, ponto. Mas o Atlético está longe para mim, longe do próprio Atlético do Luiz Felipe Scolari. Eu não estou indo aqui buscar um Atlético do Cuca, do Tchatico D, a quem o Thiago tem muita estima, mas é do próprio Luiz Felipe Scolari. Mas, repito, tem algum time pronto? Mesmo o Tite do Flamengo, o Flamengo do Tite, não, não está pronto. Não, não está. Se ele ficar melhor ainda, a gente está ficando. Então fica melhor ainda, a gente está enrolando. A notícia ruim é que pode melhorar e muito, na minha opinião. E vai melhorar, vai melhorar. Mas eu acho que nenhum time está pronto ainda, levando em consideração até o campeonato brasileiro. Mas o Atlético, sim, teve uma melhora e venceu o jogo dentro daquilo que eu achava. O América foi melhor, teve mais posse de bola, mas um time, quando é inferior ao outro, não basta ter maior posse de bola, domínio nas ações. Você tem que ser eficaz. Porque o Atlético, por exemplo, para vencer o América, não precisou de ser melhor durante os 90 minutos. Ô, Valuzinho, eu só vou discordar de uma coisa, que eu acho que o América não foi melhor. Agora é Valuzinho? Não, mas esse sempre foi Valuzinho. Antes era discordar, discordava com... Qual é a Valuzão? Com a elasticidade e tal. Agora vai, Valuzinho, só discordar de uma coisa que a gente está se unindo mesmo. Ah, estou vendo, está claramente. Está bom, inclusive. Super Gêmeos, ativar. Ah, verdade, Super Gêmeos, ativar. Põe óculos para você ficar igual, porque você está... É que eu não sei se eu vou conseguir ler de óculos. Vamos lá. Olha lá. Pô, foi para óculos. É a mesma coisa os dois, cara. Cara, muito... Estou igual grafite. Estou com sentido bonito agora. Estou bonito. Mas o HG e o Valuzinho, no jogo contra o América, o Atlético teve 14 finalizações, sendo 13 dentro da área adversária. O América teve 17 finalizações, sendo 10 fora da área do Atlético. Cara, o Atlético chegou muito mais e com muito mais frequência ao gol adversário. Ele chegou mais. O Atlético tem mais finalizações dentro da área do América do que o contrário. O Atlético, nesse jogo, eu concordo com o Valuz. O Atlético deu indícios de que vai recuperar o futebol que ele apresentou no fim do ano passado. Por isso, eu ainda confio e acredito nesse trabalho bastante. Porque o jogo contra o América teve um Atlético bem melhor do que nós vimos nesse início de temporada. Sim. Então, eu não vejo motivo para ser leu, mano. Ô, Elton, Elton, se o Filipão fosse o Mareia... Aqui você conseguiu enxergar? Não. Não, né? Você leu? Se o Filipão fosse o Mareia... Ah, não. Eu já tinha engoravado, mas... Se o Filipão fosse o Mareia e o Thiago estivesse me vendendo o Mareia, eu acho que eu teria comprado. Porque hoje ele mandou bem. Então, não... Ele está quase me convencendo que eu devo começar para o chassato dele achar que ele tem razão. Não, ele não vai te convencer. É o seguinte, a história do Filipão é que o Thiago trabalha muito com o histórico do Filipão, com o que ele já entregou na história dele. Hoje o Atlético, a gente tem que fazer, vamos fazer os recortes. Na temporada passada teve um período muito ruim que ele foi pegando e acertando a equipe. Depois veio uma sequência de bons resultados que o Atlético teve. O Atlético é o melhor do segundo turno. Mas ali, pontualmente, em diferentes partidas, a gente falava do talento individual de alguns jogadores. O que eu peço o tempo todo, eu acredito muito no potencial que o Filipão tem, na história que o Filipão tem. Só que até agora ele não conseguiu pegar esse grupo do Atlético, que é um grupo muito forte. Isso não é falado por mim, é falado pelo Brasil todo, por todos os comentaristas quando pegam para analisar grupo a grupo, elenco por elenco. O elenco do Atlético é muito forte e é uma questão de quase que inaceitável, quando eu vou falar que é inaceitável, quase que inaceitável um time não fluir tendo o elenco que tem. É essa a minha reclamação. É isso que eu vejo do Atlético e é isso que, em muitos casos, o Filipão não aceita crítica. Mas não fluiu contra o América? Fluiu. A crítica. A crítica. Não fluiu, fluiu. É o que ele quis dizer. Mas, cara, eu pensei só isso. Quase isso. É exatamente isso, Thiago. Fluiu. Fluiu. E foi um clássico, foi um jogo aberto, um jogo que eu já te falei, que uma bola do América, se tivesse entrado, a história seria totalmente diferente e a gente faz isso em diferentes, diferentes jogos. Thiago, a bola do Mateuzinho era uma bola desse alete. Eu falei isso aqui no clássico Atlético e Cruzeiro. Quando o Paulinho errou aquele gol na frente do gol, o Rafael Cabral fez. Eu usei isso aqui como argumento e você rechaçou. E agora o Elton está usando. Não vem a rechaça se não tivesse perdido, sem ganhar dez jogos ano passado, teria sido campeão brasileiro. Ou foi ontem ou foi na semana passada. O Valu lembrou dessa história. O gol do Paulinho, ou a defesa do Rafael Cabral, vou colocar como defesa, para ver como defesaça. A defesa do Rafael Cabral mudou a história daquele clássico. Isso é fato. E agora, o gol foi perdido pelo Mateuzinho. Não foi uma defesa. Não foi uma bola tirada em cima da linha. Foi um gol perdido. E eu tenho certeza que o Mateuzinho pensa nisso ao decorrer dessa semana. Pô, esse chapado aqui, aquela bola entra, seria diferente. Enfim, o time melhorou, teve um desempenho melhor, teve um desempenho melhor. Então que o Filipão consiga fazer esse grupo que é muito forte, ter um desempenho coletivo melhor. É só isso que eu cobro. Ele está tentando te explicar, Thiago, mas você está teimando em não entender. Mas eu expliquei, o Atlético melhorou. Calma que eu preciso falar de coisa. E tem vários cis. Eu preciso falar. Alan Franco acerta o chute, é o Zalo. Inclusive o André acabou. 3 a 0. O André acabou de ver.